Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, o que vos fala é o pastor Zezinho, que não é o texto da escritura, se encontra no salmo 20, verso 1, seguindo o que diz, O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, e envite socorro dentro do seu santuário. Senhor, caros amigos, diretos irmãos, membros e congregados da Igreja Assembleia de Deus Cielo e Seda, eu estou aqui para convocar a todos, todos, homens, mulheres e meninos, para a partir das 20 horas, isto é, 8 horas da noite, você sair fora da sua casa, isto é, sair na porta da rua, cante o hino, leia um texto da escritura e faça uma oração, essa campanha é denominada Clamor no Lar, estamos comungando, juntamente com o pastor Rui Abreu, desta ideia, portanto, meus irmãos, Igreja, se adicente na cor da confusão, é hora de nos unirmos e buscarmos a presença de Deus pelo socorro, portanto, hoje, às 8 horas da noite, saia fora da sua casa, cante o hino, faça uma oração, estenda suas mãos e peça misericórdia a Deus. Nós, do Céu de Seto, a Igreja Paladésia, estaremos juntos nesta grande campanha.